Caralho, DJ Gordinho, mais uma melodia, hein? Ah, esqueça, filho Sou mais um, menor pobre preto Que veio do gueto Olha o preconceito, pra não se estrepar Dá licença aí, boys, é o que os menor vai passar Nem sabe da caminhada e quer me julgar Pela cara do comédia, acha que eu vou roubar Mas vou te mostrar, mas vou te mostrar Aqui no bolso do malau que é só lobo-guará Já tá forrado de Balmain o banco da Vila E a gerente tá molhada louca pra me dar Falou que é só marcar, oi pra nós se trombar E ela quer desfrutar e quer curtir a vida Entrou na loja da Mil Mil e deu prejo pro pai E quer se aproveitar da minha vida bandida E sabe que eu tenho a isca com as piraca E elas não aguentam quando vê o pai sacar Do Patek Felipe de 50k Aí fica facinho elas querer colar Que elas não aguentam quando vê o pai sacar Do Patek Felipe de 50k Aí fica facinho elas querer me dar Sou mais um menor pobre preto Que veio do gueto Olha o preconceito pra não se estrepar Dá licença aí boys, é o que os menor vai passar Nem sabe da caminhada e quer me julgar Pela cara do comédia acha que eu vou roubar Mas vou te mostrar, mas vou te mostrar Aqui no bolso do malau que é só Lobo Guará Já tá forrado de Balmain o banco da Vila E a gerente tá molhada louca pra me dar Falou que é só marcar, oi pra nós se trombar E ela quer desfrutar e quer curtir a vida Entrou na loja da Mil Mil e deu prejo pro pai E quer se aproveitar da minha vida bandida E sabe que eu tenho a isca com as piraca Que elas não aguentam quando vê o pai sacar Do Patek Felipe de 50k Aí fica facinho elas querer colar Que elas não aguentam quando vê o pai sacar Do Patek Felipe de 50k Aí fica facinho elas querer me dar Caralho DJ Gordinho Mais uma melodia hein Ah esqueça fi Do Patek E Legenda por Sônia Ruberti